Um beijo foda 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 Dois Um beijo foda 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 Ninguém gosta mais de mim Quando eu tinha dinheiro estavam comigo Mas meu dinheiro acabou pra meu castigo Até a mulher que me amava me deixou sozinho Porque meu dinheiro acabou, fiquei sozinho Ninguém gosta mais de mim Ninguém liga mais pra mim Meu dinheiro acabou, meus amigos me deixou Ninguém gosta mais de mim Ninguém gosta mais de mim Ninguém liga mais pra mim Meu dinheiro acabou, meus amigos me deixou Ninguém gosta mais de mim Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-ooh Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo numa boa Quando pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes E nunca serão felizes Tô com uma sensação De escolher errado Quem tá do meu lado Quanto mais que eu saio Eu conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijado e língua E a gente só briga Briga, 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 briga Tô com uma sensação De escolher errado Quem tá do meu lado Quanto mais que eu saio Eu conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Tudo bebe junto Tem assunto Tá feliz, beijado e língua E a gente só briga Briga, 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 briga Pra mim já deu Sem te ver todo mundo Feliz menos eu Nós somos dois tristes E nunca serão felizes E nunca serão felizes Seja de língua E a gente só briga E a gente só briga Briga, 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 briga Tô com uma sensação Tô com uma sensação De escolher errado O que tá do meu lado Quanto mais que eu saio Eu conheço gente Se fica mais gente Se fica mais claro Se fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz, beijado e língua E a gente só briga Briga, 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 briga Tô com uma sensação De escolher errado Quem tá do meu lado Quanto mais que eu saio Eu conheço gente Se fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz, beijado e língua E a gente só briga Briga, 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 briga Pra mim já deu Sem te ver Todo mundo feliz Menos eu É um Me, ó E, ó Amém Sua boca tá passando do limite Essas greves de beijo não existem Vamos parar com essa raiva tua Pegar com qualquer coisa Ou então nós dois desiste Se pega seu rumo que eu pego o meu Se fala tchau eu falo Então valeu Se não me liga eu também não te retorno Sem choro, sem raiva, sem ódio Só não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar um motivo na sua tempura Eu mudo de nome se eu não estrago Vinte e sexta-feira sua Não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar um motivo na sua tempura Eu mudo de nome se eu não estrago Vinte e sexta-feira sua Não deixa Se pega seu rumo que eu pego o meu Se fala tchau eu falo então valeu Se não me liga eu também não te retorno Sem choro, sem raiva, sem ódio Só não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar um motivo na sua tempura Eu mudo de nome se eu não estrago Vinte e sexta-feira sua Não deixa eu virar uma saudade Não deixa eu tocar fogo na cidade Se eu virar um motivo na sua tempura Eu mudo de nome se eu não estrago Vinte e sexta-feira sua Não deixa Vinte e sexta-feira sua Saiu pra me esquecer furão pneu O Maraca e o Mengão perdeu Foi tão rolê na praia e choveu Pensou que era foda e se fudeu Sem mim A sua vida vai só tropeçar Quebrou meu coração é centi anos de azar Você tá achando que tá ruim agora Vai piorar Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar Lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte É falta de mim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar Saiu pra me esquecer furão pneu O Maraca e o Mengão perdeu Foi tão rolê na praia e choveu Foi tão rolê na praia e choveu Achou que era foda e se fudeu Sem mim Sem mim A sua vida vai só tropeçar Quebrou meu coração é sete anos de azar Você tá achando que tá ruim agora Vai piorar Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar Lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte É falta de mim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora H vai falhar Lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte É falta de mim Quando a tarde cai Eu olho da janela Pessoas passando Fico esperando e me vem na lembrança Seu último beijo Eu nunca mais tranquei a porta Desde que saiu Eu nunca mais fechei Meus olhos pra dormir Tudo ficou triste Sem você nesse vazio Eu choro Choro Eu choro A noite chega e traz a luz Do seu olhar na lua Alcanço as estrelas E volto a ser menino Se for preciso Eu te espero Umas quinhentos anos Por toda minha vida Por toda minha vida Você é meu destino Dona 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 Do meu destino Assim vou vivendo Levanto na raça Sigo meu instinto Olho Olho os vasos da água Consente de amor E o coração faminto Da mesma janela que eu te vi partir E que eu fiquei chorando Caído de amor Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Caído de amor Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Caído de amor Caído de amor Caído de amor Quando a tarde cai Eu olho Da janela pessoas passando Fico esperando e me vem na lembrança seu último beijo Eu nunca mais tranquei a porta desde que saiu Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir Tudo ficou triste sem você nesse vazio Eu choro Choro Eu choro A noite chega e traz a luz do seu olhar na lua Alcanço as estrelas E volto a ser menino Se for preciso eu te espero mais quinhentos anos Por toda minha vida Você é meu destino Dona Dona Do meu destino Assim vou vivendo, levando na raça, sigo o meu instinto Olho os rasos d'água com sede de amor e o coração faminto Da mesma janela que eu tive partir e que eu fiquei chorando Caído de amor em qualquer fim de tarde estarei te esperando Caído de amor em qualquer fim de tarde estarei te esperando Do meu destino 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 O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Manda as horas pra te ter aqui comigo Lá de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até o meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Lá de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na tua cara Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Feche os olhos, tira a roupa Sua boca, tenho o meu Que me acalma, eu desejo Que me leva até o céu Surreal, é bom demais Viver a primeira vez E assim se faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que me acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Feche os olhos, tira a roupa Sua boca Tenho o meu Que me acalma Eu desejo que me leva até o céu Surreal É bom demais Viver a primeira vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que me acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que me acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal E eu me sinto mal E eu me sinto mal E eu me sinto mal Entro no carro A saudade já entra do lado Eu pereço colírio e chigal Pra ouvir os felizes E só os bravos Me falar de algo De saudade e amores passados Vai me deixando mais emocionado Me faz lembrar de quem já esqueci Me faz ir atrás de quem nem foi mais solta pra mim É cada tapa no volante ouvindo o som tocar Só não mando mensagem pra não dirigir e digitar Lembrei que eu te liguei com o som botão O fator é que chegou no refrão E gotejou no celular É cada tapa no volante ouvindo o som tocar Só não mando mensagem pra não dirigir e digitar Lembrei que eu te liguei com o som botão O fator é que chegou no refrão e gotejou no celular Entro no carro A saudade já entra do lado Me ofereço colírio e chigal Pra ouvir os felizes E só os bravos Me falar de algo De saudade e amores passados Vai me deixando mais emocionado Me faz lembrar de quem já esqueci Me faz ir atrás de quem nem foi mais solta pra mim É cada tapa no volante ouvindo o som tocar Só não mando mensagem pra não dirigir e digitar Lembrei que eu te liguei com o som botão O fator é que chegou no refrão E gotejou no celular É cada tapa no volante ouvindo o som tocar Só não mando mensagem pra não dirigir e digitar Lembrei que eu te liguei com o som botão O fator é que chegou no refrão e gotejou no celular Lembrei que eu te liguei com o som botão Tô no tempo de Itumbiara Sem de ensino certo sofrendo demais Só sei não volto pra Goiânia Eu vou seguir neto pra Minas Gerais Quem saiba eu vou pra São Paulo E fiquei uns tempo lá em meio preto Estou desnorteado Ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserenta Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora E mesmo que eu sofra sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Estou no trevo de Itumbiara Sem destino certo sofrendo demais Só sei não volto pra Goiânia Eu vou seguir neto pra Minas Gerais Quem saiba eu vou pra São Paulo E fiquei uns tempo lá em meio preto Estou desnorteado Ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserenta Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora E mesmo que eu sofra sozinho Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho